Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo mundo, aqui quem fala é o Ilha Carvalho Desde já, peça o seu like, curta, se inscreva, compartilha no canal Se inscreva lá no Falando de Santos FC também Que vitória, cara, que vitória O Santos venceu o Flamengo no Maracanã por 1x0 Gol do Marcos Leonardo Uma partida no qual representa o nosso Santos Um Santos que não ficou lá atrás o jogo todo Foi um Santos que buscou ganhar o jogo Pressionou o Flamengo dentro do Maracanã com o estádio lotado Pressionou, buscou a vitória o tempo todo Um resultado que pra mim foi muito justo Apesar de algumas chances do Flamengo sim O Flamengo perdeu o pênalti, o João Paulo fez grandes defesas Mas do início ao fim você viu que um time realmente queria ganhar o jogo É o Santos, né? Pesa o lado do Flamengo ganhar ou perder Não importasse o Flamengo, não importasse o que acontecia O Flamengo era o segundo colocado, né? Pesa, claro que pesa Mas, cara, a postura do Santos foi diferente Os meninos jogando leve, solto Pô, cara, é isso que a gente quer ver O Santos protagonista buscando ganhar o jogo Tem hora que você tem que fechar um pouquinho mais a casinha Claro que tem Mas não 90 minutos do jeito que foi Igual contra o nosso rival Hoje sim foi o nosso Santos Ofensivo, buscando o gol Se capricha um pouquinho Poderia ser 2-3 a 0 aí Que o goleiro do Flamengo também Tava numa noite inspirada, né? Porque perdeu que Não pode deixar passar batido, não O goleiro do Flamengo foi muito bem hoje, cara Aquela defesa do Marinho Aquele chute do Marinho que ele defendeu Foi uma defesa espetacular Como o João Paulo Melhor jogador do Santos no ano Que partida do João Paulo Que partida do Marco Leonardo Espetacular Excelente vitória do Peixão O Santos no primeiro tempo Pra mim foi melhor que o Flamengo Já merecia estar na frente no primeiro tempo Criou algumas chances O Flamengo fez um gol Mas o juiz deu o impedimento No segundo tempo O Santos começou um pouquinho desatento O Flamengo começou a incomodar A pressionar Mas já em seguida o Santos voltou A apertar a saída de bola Em cima do Flamengo Não deixando o Flamengo respirar Na casa deles E aconteceu que o Santos fez o gol Santos fez o gol E ainda assim continuou buscando o ataque É que o Flamengo pressionou mais Pra buscar o empate Aí já o Santos não conseguiu encaixar um pouco O jogo dele Mas mesmo com o A0 O Santos buscou atacar o Flamengo O tempo inteiro Aí no finalzinho Deu uma recuada mais natural E nota do jogador O João Paulo Não gosta de dar nota De 0 a 10 Mas O João Paulo merece um 10 Que partida espetacular Que partida espetacular Na zaga ali O Kaique Hoje O Kaique e o Zanucelo Foram mal No segundo tempo O Zanucelo Foram um pouco Mas foram muito mal O Kaique e o Zanucelo Hoje Luiz Felipe Foi o melhor da nossa zaga Hoje Um monstro Se o Santos Não caiu Por incrível que pareça Deve-se muito a ele Tá Ele Se lesionou Um tempo aí Ficou de fora Mas nesse 2021 Foi um dos que Ajudou demais A gente A não ser rebaixado O Bosa Vezar uma partida Ok Ele não comprometeu O Flamengo Jogou pouco Pelo lado dele Ele não comprometeu Camacho Partida ok O Lucas Braga Quando ele vai pra cima Que ele vai Opta pelo drible Ele ganha Praticamente Todas as jogadas É O Marcos Guilherme Hoje Taticamente Ele foi espetacular Com a bola no pé Não tanto Mas participou Do lance do gol Então Como é que você vai Criticar o cara O Marinho Também Taticamente Eu gostei Ajudou demais Com a bola no pé Eu achei que Às vezes ele exagera Na hora de se jogar E ele tem que entender Que os árbitros Já tem uma certa Marcação com ele Não vai dar falta O Marcos Leonardo Fez de tudo Hoje Ótima partida Voltou da seleção É Amadureceu Assim Impressionante Teve um lance Que ele estava Um pouco longe Então eu entendi Ele ter perdido o gol Poderia ter levado mais Mas assim As chances Que está aparecendo Ele está aguardando Espero que seja Um 2022 melhor Do que ele fez Nesse ano E na reta final Ele foi decisivo Fez os gols Que a gente precisava E salvou O Santos Uma vitória Na minha opinião Mais uma vez Justa Apesar de que O Flamengo Teve chance sim Para fazer o gol Mas O Santos vence Se mantém Na Série A E quinta-feira A gente se encontra Na Vila Torcedor do Santos Um vê o outro Dá um abraço E ó Se livramos Agradecer Claro Torcedor Foi o principal Foi o Camisa 10 Nessa campanha Para se salvar Seja você Ouvindo no rádio Assistindo na TV Indo no estádio Não importa Você Torcedor Foi o Camisa 10 E Ajudou Esse time Do Santos Agradecimento Ao Carilho Entrou numa Pressão danada Eu não teria trazido Ele veio Assumiu a resposta Ajudou sim A salvar o Santos O Santos Era Entre as piores Defesas do campeonato Com o Carilho Virou a segunda Melhor defesa Do campeonato Se você for pegar Os jogos Só com o Carilho Agradecer Ao Edu Dracena Que foi essencial O cara Largou um projeto De De sucesso Seria campeão De novo Da Libertadores Ele abdicou De tudo Para estar aqui Com a gente Para sofrer Com a gente Então Esse cara Merece respeito Demais Outro que merece Respeito Diego Tardelli Teve Aquela Aquela parte Onde agrediram Tentaram agredir Ele Depredaram O carro dele Qualquer outro Jogador Iria embora Até processaria O Santos Ele ficou Ajudou Ajudou Nesse momento Difícil Foi um dos responsáveis Sim Para o Santos Ter se salvado Isso é fato Mesmo com a limitação Física dele Ele foi um dos responsáveis Assumiu a responsabilidade Cara Fica o meu agradecimento A ele aí E sem falar No João Paulo Melhor jogador Da temporada Esses meninos aí Que pô cara Que fogueira Que fogueira Para eles E eles Ajudaram A não manchar A história do Santos Tiveram personalidade De assumir a responsa E salvar o Santos Tanto no Paulista Quanto no Brasileiro E a diretoria Que fique O alerta aí Para que não cometa Esses erros juvenis Que cometeu esse ano Não contratar gente No departamento Incompetente Porque flui no campo E cara Pagar a dívida É essencial É preciso O Santos É preciso Mas que cara Tem que se montar Um time No mínimo decente Para que não passe Sofrimento no ano O torcedor do Santos Não pode passar O que ele passou Esse ano A gente não merece isso Desenhação Santista Parabéns a você Torcedor Que sofreu com a gente Aqui no canal também Se salvamos E agora vamos curtir O jogo lá Contra o Cuiabá Forte abraço E até o próximo vídeo É o Santos Ganhou quem tem estádio Viu Só para lembrar Ah Antes de encerrar Antes de encerrar aqui Seu jornalista Juca Kifuri Né Os 11 anos Que ele viu Ele viu O Santos Ganhar do time Coração dele Acho que incomoda Até hoje Né Os comentários Que ele fez Durante um ano Sobre o Santos Né Assim Que fica a dica Para ele aprender A respeitar o Santos Né Isso aqui Essas duas estrelas Aqui Não é para deixar O símbolo bonito Não Isso aqui foi conquistado Isso aqui é bicampeão Do mundo Ó Que está campeão Brasileiro Duas libertadoras Dois mundiais Copa do Brasil Tem que respeitar Paramos uma guerra É o time mais artilheiro Do mundo Só tem que respeitar O Santos Futebol Clube Viu Seu Juca Kifuri Forte abraço Tá Respeitado Você até que respeita Mas Cuidado Ao comentar Do Santos Cara O time do Santos É gigante Para poucos Tamo junto O time do Santos Obrigado.